Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma Super Análise do TecMundo. Dessa vez estamos com o Moto X Force, um aparelho da Motorola que foi lançado recentemente. Como nas nossas outras Super Análises, queremos convidar vocês para enviar suas dúvidas e sugestões. Vamos selecionar algumas das dúvidas mais pertinentes, mais recorrentes e colocar na nossa Super Análise. Portanto, contamos com a participação de vocês.